Olha mais, segundo o governo do estado, hoje temos a necessidade de mais de 20 mil doses da vacina do Instituto Butantan. Com 20 mil novas doses, o estado conseguiria dar a segunda dose de quem já tomou aí a primeira nesse prazo que foi determinado no agendamento. E sobre a falta de vacinas coronárias, o estado informou que solicitou uma nova remessa emergencial de vacinas. No final de semana, Mossoró já recebeu 840 da reserva técnica. Com isso, o estado conta hoje com apenas 1% de reserva técnica, quando deveria ter aí 5%, conforme preconiza o Ministério da Saúde. A governadora disse em texto enviado à imprensa que alguns municípios não cumpriram com a orientação e não reservaram a segunda dose da vacina. Lembrando que o problema acontece hoje em Mossoró e também lá em Natal. Muita gente procurando as unidades básicas de saúde e não está conseguindo a segunda dose da vacina Coronavac. E ainda falando nisso, nós conversamos, nós recebemos, na verdade, uma entrevista de Liane Ramalho, que é subsecretária de Planejamento e Gestão da Secretaria do Estado da Saúde Pública, que fala sobre essa situação da falta da segunda dose da vacina Coronavac. Veja. A reserva técnica tem o grande propósito, que é de resguardar uma parte das vacinas que chegam toda semana para as perdas técnicas que podem acontecer. Então, normalmente se guarda 5% do total e a partir desses usos indevidos que estão acontecendo nos municípios do estado do Rio Grande do Norte, a CIB, que é a Comissão Intergestores Bipartite, decidiu que a gente iria guardar 2,5% desse total. Então, a semana passada, a Câmara Técnica de Vacinas, ela se reuniu e fez um cálculo. E com a nova remessa, nós ficamos com 19.461 doses e vimos que dessas 19.461 doses, poderíamos guardar 9.461 doses realmente para as perdas técnicas, que seria realmente a reserva técnica. E no cálculo, esse valor ficou mais ou menos em torno de 1%. E ficou um valor seguro para que a gente pudesse pegar as 10 mil restantes e distribuir para todos os municípios do estado do Rio Grande do Norte. Cabe ao município a execução da vacina e a execução, inclusive, com base nas notas técnicas que são elaboradas a cada remessa que a gente recebe do Ministério da Saúde. A cada remessa vem uma cota para faixa etária e para uso da D2 ou da D1. Então, o município jamais pode utilizar D2 para D1. Se utilizar, acontece exatamente o que está acontecendo agora. Então, muito importante também a gente deixar claro para todos os estados do Rio Grande do Norte que isso que está acontecendo agora em Mossoró e em Natal é exatamente pelo uso indevido de doses. O uso de D2 para D1, porque cada pessoa que faz a dose da Coronavac na D1 tem um período para fazer 28 dias, 21 a 28 dias. E quando aquela dose daquela pessoa é utilizada, com certeza ela vai fazer falta lá na frente.